E adivinha só amigos, o mesmo aconteceu ano passado, onde o youtuber que fez três grandiosos vídeos me atacando resolveu que seria uma ótima ideia usar uma conversa forjada comigo no seu vídeo O caralho que seja, não existe acordo, pode sonhar à vontade, pode ter esperança à vontade, não vai ter acordo Não vai ter acordo Eu fui claro Eu fui claro, Raluca Não vai ter acordo Eu vou até o final com as testemunhas Eu vou até o final com as provas que eu tenho Eu não vou parar até eu encontrar justiça pelo que o Raluca fez com a minha vida E dando a entender que era verdadeiro, é claro Na moral, irmão, se eu tivesse dinheiro, vocês estavam muito fodidos Caso Raluca Nota de esclarecimento A equipe do escritório Tales Gadenza Advocacia, por meio de seu sócio e proprietário que a esta escreve Vem informar que, a partir de 12 de janeiro de 2024 Não representa mais juridicamente o Sr. Iane Sabonji de Melo Nos procedimentos investigatórios referente ao caso Raluca, Julia Felício da Silva Ficamos agradecidos pela confiança depositada em nossa equipe ao Sr. Iane Até então desejamos aos novos representantes que atuem com o mesmo zelo e dedicação com que atuamos até o presente momento Então essa é a nova nota do antigo advogado do Iane Muita gente falou muita coisa sobre no Twitter Baiozinho Se isso não significa prisão do Raluca, eu caguei na real RSRS Se eu não me engano, me lembro do Iane cantando vitória Dizendo que o Stott e a suavemente comentado se mostraram essenciais no processo Algo assim Porque um advogado abandonaria um caso desse Ou porque o Y trocaria esse advogado Que, pelo que me lembro, ele elogiava tanto Apenas perguntas Olha só que pergunta interessante Bom, eu acho que a melhor pessoa pra responder essa pergunta Deva ser o próprio Iane Primeiro de tudo Primeiro de tudo É importante eu ressaltar pra vocês Que tudo que aconteceu até o momento Em relação às movimentações do inquérito policial em relação ao Raluca Eu já estava ciente E estou aguardando aí a evolução do inquérito Pra gente poder trazer mais informações pra vocês Eu acredito que isso deve acontecer porque a justiça brasileira é muito lenta Nesse primeiro momento Eu, muito em breve, vou fazer a minha primeira apresentação lá na delegacia De São Paulo Onde eu vou me apresentar pra contar a minha versão dos fatos Se eu não me engano, o Iane é de São Paulo E o advogado dele, que é o Tales Eu acho que ele deva ser da Bahia Talvez esse deva ser o motivo do porquê que ele trocou de advogado É muito mais fácil ele ter um advogado de São Paulo Porque se eu não me engano, o Poder Judiciário tem algumas coisas que mudam de estado pra estado Então pode ser que ele achou que fosse muito mais viável ele ter um advogado de São Paulo Do que continuar com o Tales O foda é que quando o Tales solta aquela nota falando que não vai mais representar o Iane Isso abre margem pra muita interpretação e muita coisa Porque as pessoas pensam Caralho, aconteceu alguma coisa? O que o Iane fez de errado? O que fez o Tales por lá fora? Explicar exatamente o que aconteceu tim-tim por tim-tim E levar as minhas provas para os policiais, certo? Boa, boa O que acontece é o seguinte Houve uma troca de jurídico nesse meio tempo É uma coisa que ninguém falou, na verdade, né? Que ficou meio dito pelo não dito É que eu revoguei a minha procuração com o Tales Eu optei por não seguir mais com o trabalho do Tales Ah, mas Iane, mas por que isso aconteceu? Você não gostava tanto do Tales? O que foi que fez você mudar de ideia a ponto de tirar a procuração do Tales? Não tem nada a ver com o Tales, pessoal A questão é que nesse primeiro momento Como o processo vai ser resolvido em São Paulo O Tales é um advogado do Sul Não é do Sul, esse aqui é da Bahia O Tales foi um advogado excelente na separação das provas Nas passas iniciais para essa fase de inquérito E ele foi fundamental para que eu conseguisse coletar Todas as informações possíveis nessa primeira fase Então, basicamente, tudo se resume ao Iane Trocar de advogado Porque era muito mais fácil ele ter um advogado presente De que era do estado no qual ele vive Não um advogado de outro estado É completamente compreensível do porquê ele está fazendo isso Pode parecer que não, mas Ah, um juiz do estado da Bahia Pode ter um discernimento completamente diferente De um juiz do estado de São Paulo, por exemplo Mas como o processo vai se desenrolar em São Paulo Eu precisava procurar um advogado em São Paulo Completamente compreensível Isso foi uma opção minha Foi uma decisão que eu tomei Então eu vi que o Tales chegou a fazer uma publicação No Twitter dele Não foi Ah, o Tales revogou O Iane e o Tales optou para eu sair Não, eu saí Mais um ponto que é importantíssimo deixar claro Eu acertei todos os honorários do Tales Eu honrei a minha parte como cliente E agora eu só aguardo as provas restantes finais Que ainda estão na posse dele Para eu dar continuidade com a próxima equipe de advogados Que vai continuar esse trabalho para mim A primeira pergunta que eu tenho que fazer é Ele conseguiu realmente pagar aqueles 6 mil que ele devia para o Jean? Como que está a vida financeira do Iane hoje? A segunda seria Quem que vai ser essa nova equipe de advogados? Eu imagino o cara procurando um escritório de advocacia E ele tendo que explicar toda aquela lore desde o começo Que é uma treta que se estende Honestamente eu acho que desde o mês 3 ou 2 ou 4 do ano passado Então eu imagino ele chegando para o escritório de advocacia Tendo que explicar tudo o que aconteceu O contexto, tintim por tintim Explicando quem que era cada um dos envolvidos O que cada um passou E detalhe, tem coisa ainda que nem foi para o ar Todo o trabalho que o Ian vai ter De chegar e explicar para um novo escritório de advocacia Tudo o que aconteceu Só que eu imagino Todo o trabalho dos caras em protocolar algo novo Ou eles pegarem o que já está rolando E aí reestruturar para uma visão talvez um pouco mais soft Porque advogados tem pontos de vista diferentes uns dos outros Então pode ser que o Tales tenha visto ponto X E aí o outro advogado tenha visto ponto Y Então ele acha, ah talvez não seja válido a gente fazer essa acusação Então vamos fazer essa acusação daqui São outras pessoas Não, mas parece isso que me lembra o episódio daquela advogada Que pulou fora do caso Choquei Porque tinha muita poeira grossa Mais uma vez Não foi o Tales que revogou a procuração Fui eu que revoguei a procuração com o Tales Cara, isso acontece porque O que o Tales fez, do jeito que ele postou a nota Abre muita margem para que as pessoas pensem Que alguma coisa aconteceu e aí o Tales pulou fora Que isso não é culpa deles Deve por conta de tudo que aconteceu na treta do Haluka Então as pessoas tendem a já esperar exatamente o pior De ambos os lados O Tales ele acabou cometendo um engano É, uns meses atrás Ele fez um tweet Onde ele falava Que o Haluka tinha a possibilidade de ser perdoado Caso ele fizesse um posicionamento na internet Eu vou ser enfático Eu vou até colocar na minha cara mais uma vez Para vocês Como assim? Para ver se vocês entendem de uma vez por todas O quão sincero eu estou sendo com vocês Não tem a menor possibilidade De um acordo com o Haluka Então fãs de Haluka Adoradores de Haluka Eu acredito que o Tales deve ter feito isso Realmente dependendo da acusação Que o Haluka levar nas costas Caso ele se posicione E caso ele peça desculpas Existe sim algo na lei Que pode aliviar um pouco o lado dele Ah, eu já me retratei Existe uma retratação Mas eu não acredito que seja o caso E frente às acusações do Yane com o Haluka Aí é outra coisa Porque aí realmente de fato Mesmo que o Haluka peça desculpas Ou ele se posicione O Yane tem sim o direito de Não, eu não quero esse acordo Eu quero que vá até o final Eu quero que o Haluka pague pelas coisas que ele fez Então ao mesmo tempo que sim O Haluka ele pode fazer um posicionamento na internet Para aliviar uma ou outra acusação que ele recebeu O Yane também tem esse direito de Não, eu não quero pedir desculpas Eu quero ir até o final Porque teve prejuízo na minha vida E alguém tem que ser responsabilizado por isso O caralho que seja Não existe acordo Pode sonhar à vontade Pode ter esperança à vontade Não vai ter acordo Não vai ter acordo Se tivesse, mano Eu ia ficar muito conto com ele Eu fui claro Eu fui claro, Haluka Não vai ter acordo Eu quero mesmo é que o inquérito corra adiante Eu vou até o final com as testemunhas Eu vou até o final com as provas que eu tenho Yane, por favor Eu só espero que você não, sei lá Intime quase todos os youtubers Para serem suas testemunhas É óbvio que a maioria das pessoas Elas não vão mentir, né Todo mundo ali vai dizer a verdade A gente vai até o final com isso É isso que vocês não entenderam ainda Eu não queria nem estar aqui Tendo que falar sobre isso novamente Mas como eu vi que tem um monte de fã do Haluka Que ainda continua falando besteira E eu preciso me posicionar em relação a isso É pouca gente Às vezes eu sinto que o Yane Ele tá dando bola Pra uma galera que não tem nada a ver Se você abrir o último vídeo do Haluka Hoje Tem gente falando que ama ele Ah, ainda bem que você voltou Isso é normal Tem gente que gosta desse tipo de personalidade São pessoas que decidiram qual lado Que elas querem ficar Mesmo que esse lado seja extremamente zoado Não tem um youtuber grande Não tem uma figura grande ou polêmica Que tá ficando do lado do Haluka O Yane tá dando importância Pra alguns comentários Que não vão mudar em nada a vida dele Ao mesmo tempo talvez eu entenda Que ele tá fazendo isso Porque ele pode pensar que Ah, hoje é um comentário Amanhã é dois Aí depois de amanhã é três Aí quando vem tem uma legião de gente Nesse caso do Haluka Isso não vai acontecer Toda a internet sabe qual que é o caráter Que o Haluka tem E as coisas que ele tava envolvido Então é algo que Por mais que apareça Sei lá amanhã Meia dúzia de gato pingado Falando essas coisas na orelha dele Nada vai mudar o que aconteceu A moral do Haluka Tá muito lá embaixo A credibilidade do Haluka Tá muito lá embaixo É como se ele Tivesse se preocupando muito Só que de forma à toa Então é o seguinte O Tales não me representa mais Desde o dia 12 de janeiro Uma outra equipe de advogados Vai tocar a partir de agora Não vai existir Não existe a menor possibilidade De eu fazer qualquer tipo de acordo Com o Haluka Ele tá muito com o seu Eu não vou parar Até eu encontrar justiça Pelo que o Haluka fez com a minha vida Certo? Eu já falei isso diversas vezes A minha vida mudou Da água pro vinho Por causa do Haluka Eu acho que não seria Do vinho pra água Não é pela situação É por tudo que ele me causou Por toda a dor que ele me causou Por uma pessoa Que eu tentei ajudar E agora vai sofrer as consequências Pelos atos dele Iane Eu sei que esse vídeo Vai chegar até você Que você vai ver esse vídeo Inclusive por favor Comenta aí que eu vou estar Fixando o seu comentário Cara Você tinha agência Sócios As pessoas trabalhavam com você As pessoas acreditavam em você A parte positiva É que por algum motivo Eu acredito que A vida pra você era assim E você conseguiu fazer Com que ela ficasse aqui Só que depois da treta do Haluka Você desceu um pouco mais A parte boa É que você sabe Qual que é o caminho do sucesso Você tinha agência Você morava no apartamento Que o aluguel era 6 mil reais Muita coisa que aconteceu Na sua vida Você sabe qual que é O caminho do sucesso Você só precisa trilhar E ir de novo Aquela coisa Estava escalando Você caiu Agora você vai ter que subir Mais uma vez O que o Ian O que o Ian poderia fazer Para que ele voltasse A ter a vida Que ele tinha antes Eu acho que Por mais que seja difícil Não acredito que seja impossível E o mais engraçado É que realmente O Haluka voltou Como se não tivesse acontecido nada Inclusive tá falando Um monte de coisa Do caso da Jessica E também deixou Kate Ocorreu também Uma covardia absurda O ocorrido foi o seguinte Tinha essa garota De 22 anos Que tinha uma vida Super privada Levava uma vida comum Não gostava de se expor Muito na internet Enfim Sensata pra caralho né Não gostava de entrar Em cálculos Outro no Discord Sensata pra caralho né Haluka Eu não sei exatamente Qual o motivo Desses cabaços Ficarem perseguindo ela Eu também não sei O motivo Porque as pessoas Gravam conversas De outras pessoas No Discord Mas tudo bem O que aconteceu Foi que essas pessoas Que já estavam perseguindo ela Há algum tempo Resolveram ter a brilhante Ideia de forjar Prints fakes Dela com Whindersson Nunes Ah igual uma certa pessoa Forjava conversa falsa Pra ficar postando no canal E monetizando em cima Realmente hein Que absurdo E a brilhante ideia De divulgar esses prints Forjados Como se fossem verdade Igual conversa forjada Que você postava no seu canal Como se fosse verdade Logo após isso Whindersson Nunes Foi no seu story Se pronunciar Sobre isso Dizendo que era fake Obviamente Vão se f*** Igual o Jean Quando foi postar no canal dele Que era fake O vídeo que você postou No seu canal Porém Mesmo a Jessica pedindo Pra essa página De fofoca desgraçada Deletar a postagem Eles se cagaram Pro pronunciamento Dela e do Whindersson Nunes E continuaram Deixando aquela merda lá E não só isso Como também fizeram Piadas do pronunciamento Dela Tipo Ah passou de Tipo Pau no cu do seu pai Que tá doente aí Foda-se Mas pra ler todos os prints Forjados E postar lá Como se fosse verdadeiro Vocês lêem muito bem Né filhos da p*** Ou seja Além de terem forjado Os prints fakes Contra ela Ainda tiraram a chance Dela de se defender Deles Porque eles nem leram O pronunciamento Dela E a postagem ficou lá Com uma verdade absoluta O resultado disso Foi que começaram A atacar um hate Absurdo nela Sem motivo nenhum E a menina Pelo menos aqui Já tinha depressão E veio a cometer Então parabéns internet Mais uma vez Matando gente inocente Porque foda-se Parabéns Raluca Mais uma vez Incriminando pessoas inocentes Porque sim Porque foda-se Eu fico imaginando Como que deve ter sido Pra ela Tá ligado Porque eu passei Pela mesma situação Em 2021 Onde forjaram Conversas fakes Comigo E eu tive Igual o Raluca Forjou conversa falsa Dos outros Pra postar no canal dele Caramba Que que é isso aqui É uma autocrítica E que a público Me justificar Que eram fakes E provar Que era fake Será que era fake mesmo? Não sei Fica a dúvida aí no ar Porque até esse momento Já estavam falando Que eu ia me espancar na rua Pra quem tem interesse Em ver essa pouca vergonha Que aconteceu em 2021 Tá nesse vídeo aqui Será que esse vídeo aí Não tá manipulado também? Erra, Luca Hum Vivi é só, amigos O mesmo aconteceu Ano passado Onde o youtuber Que fez três Grandiolos vídeos Me atacando Ai Meu Deus Claro Críticas agora São ataques Meu Deus Caralho Ponderar tudo Que você fez de errado Meu amigo Sim É ataque, Raluca Você é inocente Raluca, eu te devo desculpa Você é o inocente Da história Tá todo mundo errado Vê o que seria uma ótima ideia Usar uma conversa Forjada comigo No seu vídeo E dando a entender Que era verdadeira É claro Bem, isso é basicamente O que o Raluca fazia No canal dele Depois de ele ter excluído Uma quantidade Cavalar de vídeos Na moral, irmão Se eu tivesse dinheiro Vocês estavam muito fudidos Sério, Raluca Se quer meter esse louco Se você tivesse dinheiro A gente estaria fudido Bem, eu tenho uma solução Simples pra você Você pode ir até a defensoria Pública Pegar um advogado gratuito E, sei lá Processar outras pessoas A verdade é que você não faz isso Porque você sabe Que as pessoas Têm muitas coisas Ao seu respeito Além de que Se você realmente Quisesse fazer isso Você teria, sei lá Pegado o dinheiro prestado Ter feito empréstimo no banco Pra poder processar esse pessoal Porque, acreditem Apesar de um processo Ser um pouco caro Não é algo Tão exorbitante assim É que muitas pessoas Fizeram um vídeo do Raluca Então, se ele quisesse Realmente processar alguém Ele processaria Dois, três ali Verdade que ele só não faz Porque as pessoas Realmente falaram Muitas verdades A respeito dele Bosta pra mim Olha que eu já tava Acostumado com essa porra Imagina como que foi Pra Jéssica, tá ligado? Enfim Você quer se comparar com a Jéssica? É sério mesmo isso? Causa de covardes Que se escondem Atrás do anonimato Da internet Enfim, né Ultimamente eu ando estudando Sobre estoicismo E eu ando Pau no seu cu, Raluca Só pra não perder o costume Yanni Boa sorte nesse processo Eu espero muito Que você consiga Uma condenação Absurda em cima do Raluca Tô junto com você Tomara que o HulkBR Também consiga nessa audiência Que vai rolar nesse fim de mês Tomara que o Chugin Também processe o Raluca Tomara que o Chugin Ganhe o processo dele Raluca Pau no seu cu E vai se fuder Tchau